Falei no outro vídeo, não estranhem os óculos escuros, fiz uma cirurgia de catarata nesse olho direito, já tinha feito no esquerdo, para ver se eu consigo enxergar algumas definições que fizeram durante essa Copa do Mundo, como por exemplo, que a desclassificação do Brasil contra a Croácia foi uma desclassificação justa, eu ainda não consegui assimilar bem isso não. Pode ser que com essa segunda cirurgia eu veja jogos diferentes daquilo que alguns estão vendo, mas o assunto não é esse não, o assunto é essa miserável, essa sem vergonha chamada Copa do Mundo, quando ela sai deixa um vazio tão grande para quem gosta de futebol, nossa senhora. E marca né, eu lembro de todas as Copas do Mundo onde eu estava até hoje, vamos fazer um exercício de memória, 66, não conta, eu nasci em 65, tinha um ano de idade, eu lembro da repercussão, a contusão do Pelé, é o que se falava sobre o Eusébio e por aí vai. Em 70, com 5 anos de idade, eu me lembro de Brasil e Uruguai jogando, o calção do Era Preto e Branco, a imagem, o calção do Brasil era um pouquinho mais claro, era cinza, o do Uruguai um pouquinho mais escuro, a meia também do Uruguai um pouquinho mais escura do que a meia da seleção brasileira, mas muito pouco para a gente guardar né, mas eu lembro, eu indo na encruzilhada comprando um LP com a música 90 milhões em ação, nunca me esqueci disso, marca pra caramba. 74 eu também vim em casa, ainda em Campo Grande, morando em Campo Grande, a derrota do Brasil por 2 a 0 para a seleção da Holanda e depois a derrota para a Polônia na decisão terceiro e quarto lugares. 78 eu fiquei indignado, tinha 13 anos de idade, com a safadeza que o governo argentino proporcionou, separando os dois jogos Brasil e Polônia de Argentina e Peru, a Argentina jogou com o Peru sabendo de quanto precisava para se classificar para a fase seguinte, depois a Argentina foi campeã e eu pela primeira vez fiquei revoltado com o futebol. Em 82 foi a que mais doeu para mim, porque eu estava em Santa Maria da Boa Vista, conseguimos assistir as partidas porque o Detelpe passava uma programação da TVU e a Globo só entrava depois. E aí o movimento na cidade para que os jogos fossem transmitidos, eu assisti ao melhor jogo do Brasil, um dos melhores talvez em todas as copas, que foi Brasil 3 a Argentina 1 e depois a gente perdeu para a Itália no jogo fora de propósito no Parque Sarriá, aquele gol em que o Júnior fica em cima da linha, dá condições ao terceiro gol do Paulo Rossi. Em 86 eu vi na casa de um amigo, o Leone da Zagra, a gente assistiu, não, eu vi em casa, os meninos é que foram lá para casa e a desclassificação do Brasil em 86 para a França dos pênaltis, não tiro isso da cabeça, eu tinha 21 anos de idade. Em 90 a minha primeira Copa, eu fui para a Itália e a gente estava no Dele Alpe quando o Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0 depois de ter dominado a partida. Em 94 o troco, eu estava no tetracampeonato brasileiro lá no Rusbal em Pasadena, o Brasil empata com a Itália no tempo normal, empata na prorrogação, ganha nos pênaltis e eu vi pela primeira vez a seleção brasileira campeã do mundo no estádio de futebol. Em 98, aí sim eu estava na casa do Leone da Zagra, eu tinha visto a semifinal na casa do amigo chamado André Manta e eu me lembro da gente fazer uma farra tremenda na vitória contra a Holanda nos pênaltis e na partida seguinte veio aquela derrota cachapante quando a gente perde por 3 a 0 da seleção francesa eu estava na casa do Leônidas, isso nós estamos falando de 98. Em 2002, o título da seleção brasileira, eu vi alguns jogos aqui em casa, inclusive a final, mas vi o jogo contra a Inglaterra em um restaurante no centro do Recife, o jogo foi 3 e meia da manhã, eu cheguei no restaurante de meia noite, todo mundo enchendo a lata e eu sem beber nada porque eu queria assistir ao jogo e fiquei até o final, até de madrugada o Brasil ganha da Inglaterra, depois vai para a final, fui ver na casa de parentes e depois eu voltei para casa em 2002. Em 2006 a desclassificação contra a França, uma promoção que fizemos no Spirit aqui na Rua do Futuro, a gente levou uma galera para assistir ao jogo, estávamos na Rádio Transamérica e foi bem interessante, apesar da derrota no Brasil com o gol do Thierry Henry. Em 2010 eu fui para a Copa também na África do Sul, mas voltei antes do jogo do Brasil contra a Holanda, fui na casa de uma tia, netinha, tia Dulce Nets, ao lado do Felipe, filho dela, das meninas, Bárbara e Natália, eu assisti a derrota do Brasil para a Holanda por 2 a 1, o Brasil caindo fora da Copa do Mundo. Em 2014 a Copa do Brasil, eu vi na casa de Júnior Ramos, o grande Bibi Líbio, um grande amigo, fui ver o 7 a 1 lá, infelizmente, o Brasil foi desclassificado. E em 2018 contra a Bélgica, eu também vi na casa de um amigo, mas como marca, cada Copa você tem uma história para contar. Essa Copa do Mundo eu fiz questão de assistir aos jogos em casa, jogo a jogo. Eu saía, ia resolver algumas coisas, entrava no ar, fazia reportagens, escrevia para as redes sociais, gravava vídeos para as redes sociais, mas voltava para casa, eu queria saborear a Copa do Mundo. E só rebatendo aquilo, rebatendo não, enfatizando aquilo que eu disse no começo. Pelo amor de Deus, vejam o jogo Croácia e Brasil. E cheguem à conclusão de que jamais a Croácia mereceu ter tirado o Brasil da Copa. Foi um chute a gol, o jogo inteiro, 120 minutos. Ah, mas a Croácia jogou no limite dela, problema dela, na verdade o problema é nosso que perdemos. Mas a Croácia não merecia ter vencido a seleção brasileira, que fez um mau jogo no primeiro tempo. Evoluiu no segundo, criou várias oportunidades. Fez um a zero no golaço de Daymar, que estaria sendo debatido até hoje, se o Brasil chegasse a 60 finais contra a Argentina. E tomou um gol numa falha incrível de posicionamento, defesa. Talvez um erro do Tite ter tirado o Militão, ter botado o Alexandre. Talvez ele botar o Fred, botar o Fabinho, para fazer dupla com o Casimiro. Mas a verdade é que foi um erro de posicionamento. E a conclusão do Petkovic é uma conclusão que pega mal na bola, ela desvia no joelho de Marquinhos e mata Alisson. O nome disso é sorte. O Brasil merecia ter chegado a esse final de contra a Argentina. Acho até que passaria contra a Argentina. Só tenho dúvidas de como seria a final Brasil e França. Mas se não joga futebol. Parabéns aos argentinos pelo tricampeonato.